Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bom, comigo tudo ótimo, chegou aqui pra gente 12 batons da Lime Crime, tá? Do AliExpress, é... Chegou 4 Salen, 3 Wished e 5 Red, aquele vermelhão, bem forte, tá? Antes de começar o unboxing, queria agradecer a todos os inscritos do canal A todas as pessoas que vem me acompanhando, que vem acompanhando os meus vídeos Muito obrigado pela sua participação E você, que é passageiro de primeira viagem no canal Se inscreva aí embaixo, fique ligado aí pelos vídeos que estão vindo E pelos vídeos que já estão aí publicados no canal, tá? Vou fazer algumas mudanças aí no canal também Vai vir alguns vídeos diferenciados, referente não só ao unboxing Então fique ligado, se inscreva aí no canal Compartilhe nossos vídeos e curte aí, tá bom? Então, antes de mais nada, vamos ao que interessa O vendedor declarou como 11 dólares e 16 centos No valor de 30... no valor não, no peso de 36 gramas É... declarou aqui como... Deixa eu ver... não, ele não... A descrição aqui não dá pra enxergar, tá? E mandou como outros Bem diferente aí do que eu pedi pra ele Pra... pra ele enviar pra mim, tá? Graças a Deus não foi taxado Então... bora abrir o pacote aí Bom, pessoal, se você não é inscrito aí Se inscreva aí no canal, beleza? Vamos abrir Mais nada dentro do saco Bom Pelo que eu estou vendo aqui Ele é bem grande a embalagem Pensei que era um pouquinho menor Veio... Um, dois, três Quatro salem Do jeito que eu pedi Um, dois Três, quatro Cinco red Um Dois Três Washed Do jeito que eu pedi, tá? Vamos abrir aí Algumas embalagens já tá aberta Do jeito que eu pedi Bom, pessoal, aqui estão os batons Tá? Algumas embalagens aí veio bem Danificada Amassada Mas veio o nome Limequard Violetines Vamos abrir um aqui Que a embalagem está aí já bem Aberta Essa daqui, ó Essa daqui, ó Como veio A embalagem deixou um pouco a desejar, tá, pessoal? Não veio plástico bolha Só veio o saco mesmo Embalado Essa aqui É a cor Washed Vocês podem ver aí Não veio com o login ainda Bom, é isso aí, pessoal Como vocês podem ver É uma cor bem bonita aí Bem forte E bem chamativa Eu não vou abrir todos, tá? Porque é pra revenda Mas eu vou deixar a foto aí Aí em cima aí De cada cor, tá? Que eu pedi Eu só abri esse mesmo Porque a embalagem aí Veio bem Danificada Então é isso aí, pessoal Chegou aí Doze batons Se você curtiu aí O nosso vídeo Se inscreva Tá? Compartilha aí Com as pessoas E é isso aí Vou deixar o link aí Do vendedor aí embaixo No descritivo do vídeo Quem quiser Comprar aí É só Dar uma passada lá Na loja dele Beleza? Então tá aí Mais um vídeo Do unboxing chegando Agradeço a todos Os participantes E até o próximo vídeo